Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Hoje eu vou fazer a videoaula desse lindo cadastro pra colocar enxoste e saia. Serve também até pra alça de bolsa, é só aumentar aí a mais correntinha que ela fica mais grossa, tá? Espero que vocês estão gostando dessas videoaulas, que eu estou fazendo com todo carinho pra vocês. Convida aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber a notificação. Essas videoaulas aí com todo carinho. E agora, vamos iniciar nossa videoaula. Eu vou fazer esse cordão, ele fina, se vocês quiserem ele mais grosso, vocês aumentam as correntinhas, tá? Vou fazer só de início, com três correntes. Aí, eu tiro uma, duas, três. Aí, fica uma laçadinha aqui, ó. Na agulha, eu venho, faço a segunda laçada, traduzo, faço a terceira laçadinha, tá? Ficou três laçadas na agulha. Agora, eu tiro a agulha de dentro, das duas laçadas, pego essa aqui, a linha, vou puxar, certo? Aqui, tem que ter cuidado pra vocês não puxarem assim muito, pra essas perninhas não saírem, tá? Pra não saírem. Aí, eu venho aqui na segunda, ó, deixo. Eu vou na terceira, ó. Ficou três laçadinhas de novo, certo? Agora, aqui, ó, eu seguro bem aqui, ó, nas duas, e puxo, pra não fugir essas laçadas, né? Pego lá a pontinha, puxo, venho aqui na segunda, ó, na segunda aqui, traduzo a agulha, puxo, vou na terceira, tá? E tiro, ficou três laçadinhas, tá bom? Aqui, seguro de novo, bem no pezinho, tiro as duas laçadas da agulha, venho aqui, ó, puxo a laçada, que é essa daqui, tem que ter cuidado, tá? Ah, meus amores, que é essa laçada que eu tô puxando, é essa daqui de última. Tem que ter cuidado pra não fugir essa laçada, tá? Por isso que eu tô dizendo pra você segurar, bem no pezinho. Aí, eu venho aqui na segunda, como tem muita perna, essa linha é difícil de traduzir, ó. Aí, eu tiro aqui, dois, aí eu vou na última, que é essa daqui, tá? A última é essa, ó, e tiro. Aí, venho aqui de novo, ó, seguro nas duas perninhas, aqui, ó, essas duas aqui, bem embaixo, pra não escapulir essas duas pernas, porque eu vou puxar a linha aqui, essa daqui, tá? Puxei, certo? Aí, eu venho aqui, ó, na segunda, traduzo a agulha, puxei de novo. Na terceira, ó, puxei, ficou as três perninhas, tá? Aqui, você, de novo, segura bem no pezinho, é só repetindo agora. Ó, com cuidado, venho aqui, puxo. Vou agora, aqui na segunda, traduzo a agulha, puxo, vou no terceiro, certo? É, traduzo a agulha, aqui no terceiro, aqui. Traduzir direitinho, tá bom? Vai ficando assim, tá? Olha, desse jeitinho, tá? O cordãozinho. E agora, meus amores, vamos fazer sozinho, né? Porque é só repetindo. Se eu fazer a quantidade que vocês querem aí, de cordão, tá? Eu vou fazer o meu aqui, é só segurando, olha. Sempre aqui, esses dois aqui, vocês seguram, tá? Aí, vocês seguram, aqui, pra não escapulir, tira a linha, volta aqui, ó, puxa lá a linha, ó, tira. Aí, vem aqui, traduzo de novo. Ó, puxa a linha. E tira. Vão fazendo com cuidado, tá, meus amores, ó. Segura de novo, aqui, a linha, vem no pezinho, tira a agulha. Tirou, puxa a linha, lá, tá? Puxou. Vamos traduzir na segunda e na terceira, tá bom? Aí, eu vou fazer o meu aqui, e já retorno com vocês, pra mostrar o quanto eu fiz em centímetro, tá bom? Pronto, eu fiz aqui o tamanho que eu quero, certo? Suficiente aí, e aqui, chegando aqui, eu vou fechar, ó, os três de uma vez, certo? Faço mais uma correntinha. Pronto, chegando aqui, vocês quiserem fazer uma flor, certo? Aí, pra ficar aí na pontinha do cordão, é só vocês subir, ó, três correntes. Aí, você vem bem no pezinho aqui, ó, faz ponto alto, certo? Mais outro ponto alto, sobe três correntes, volta aqui, ó, bem no pezinho, faz um ponto baixo, sobe duas correntes. Vamos manter aqui mais dois pontos altos. Duas correntes, volto no pezinho, faço um ponto baixo, duas correntes, e volto aqui, vou manter mais dois pontinhos altos. Pronto. E aqui, eu vou subir mais três correntes, certo? Eu venho aqui, bem no pezinho, faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, e aqui, eu vou cortar, tá, pessoal? Pronto, aí, fica a florzinha, certo? Sendo que, aqui no aponto, você faz a florzinha. Quando finalizar, vocês vão fazer a outra flor separado, pra poder colocar aqui, tá? Pra não ser as duas juntas, porque se você for colocar o fio aí na roupa, né, o cadastinho na roupa, com a flor não dá certo, então, é feito uma separada, tá bom? Eu vou cortar agora aqui, né, eu vou cortar, prontinho, o cadastro tá pronto. Esse modelo aqui, vocês podem fazer até pra alça de bolsa, que dá certo também, tá, meus amores? Aí, vem aqui, vocês vêm colocando, aqui, ó, tá, finalizando, puxando assim, depois vocês vêm e colocam a colinha, tá? E pra, assim, aí, vocês vão passar lá na roupa da, onde vocês estão colocando, né, na chocha, na saia. Então, vocês podem fazer isso aqui, tanto aqui, como no início. E aqui, vocês vão passar, primeiro, né, na roupa, pra depois colocar outra florzinha dessa, tá? Eu vou fazer a outra aqui junto com vocês, separado, pra vocês verem como vai ficar. Ela separadinha, tá? A separação, eu vou fazer assim. Essa não conta, aí eu vou subir uma, duas, três correntinhas, certo? Aí, eu venho aqui na primeira. Na primeira correntinha, eu vou subir mais uma, são quatro, ó. Aí, eu venho aqui, ó, na primeira corrente, certo? Eu vou subir aqui, um ponto alto, mais outro ponto alto, duas correntes, três correntes, perdão. Venho aqui, ó, faço um ponto baixo, duas correntes, vou manter mais dois pontos altos aqui dentro, ó. Dois pontos altos, três correntes, venho aqui, ó, faço um ponto baixo e subo mais duas correntes, certo? E vou manter aqui, pronto. Aí, eu subo aqui mais dois pontos, né, subo aqui os dois pontos, aí, três correntes, venho aqui, ó, bem no meio, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho, faço mais um pontinho e aqui eu vou cortar, deixo um pouco alongado essa ponta, certo? Pra poder colocar a do outro lado, depois que passar o fio aí no meio. Olha, aí, eu cortei, deixei aqui essas duas pontas, certo? Quando vocês passarem lá, na saia ou no short aqui, esse fio, certo? Aí, vocês vão colocar aqui, ó, a outra flor. Tá bom? Vamos traduzir, vamos puxar uma perninha dessa e aqui vocês vão amarrar, tá? Pega aqui, dá um nozinho, prontinho. Ó, vai ficar assim. No final, vocês quiserem colocar aí uma pérolazinha, pode colocarem. E aqui, eu pego essas pontinhas, venho aqui, ó, puxo pra cá, pra gente passar uma colinha no final. Finalizar com uma cola, tá? Aqui, eu vou cortar e vou finalizar com uma cola. Eu trouxe essa pequena videoaula pra vocês, pra vocês verem aí como fazer esses cordãozinhos pra colocar em alça de bolsa, tá? Em roupas, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Convido aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima videoaula. Fico com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.